Paz e luz, muita paz, muita luz, o teu caminho em nome de Jesus aberto. Bem, vamos conversar acerca das energias. Existe energia? Existem energias? Energias positivas, energias negativas, o que é a frase energias? Power, função, poder, fogo, geralmente são palavras que são associadas à energia, à força. Seria algo da nova era essa questão de energia? A nova era teria comprado, nós compramos a patente das energias? Não. O que seriam as energias? Mas, de fato, existe energia? O que é energia? Pois bem, vamos conversar um pouquinho com vocês acerca deste assunto tão interessante. As energias. O livro Enigma dos Sonhos, que você pode acessar, tem uma teoria registrada na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro sobre o centro atômico humano. Segundo essa teoria do livro Enigma dos Sonhos, patenteada de minha autoria, existiria um centro energético no peito do homem, e esse centro energético é chamado de centro atômico. Porque, ao pecar, o homem teria perdido a comunhão total com esse centro atômico. O homem teria perdido essa comunhão, e essa comunhão traria poderes para eles com esse afastamento da comunhão. Então, o homem passou a ser como um cachorro, um gato, um boi, uma vaca. O boi quebra a perna, a vaca quebra a perna, e o homem também quebra. Então, o homem passou a viver como um animal. Mas, de fato, o homem tinha superpoderes. Aí vem a teoria do Super Adão. Se eu colocar no YouTube ou no livro Enigma dos Sonhos, a teoria do Super Adão. Pois bem, segundo essa teoria, o homem teria poderes incríveis. Deus teria feito o homem com poderes de voar, de comunicar-se telepaticamente, de falar com os animais, de mergulhar no oceano e sair nadando com uma baleia, brincando com uma baleia, de voar com umas águias. Ou você acha que Adão era tão fraco como você e eu? O cachorro consegue andar e correr mais do que um homem. Eu tenho certeza que não. Eu tenho certeza absoluta que não. E a Bíblia mostra Adão com superpoderes. Colocou nomes em todos os animais. E do jeito que Adão colocou nomes em todos os animais, assim era. Só o contato que Adão tinha todas as tardes com Deus, era um superpoder. Só o fato dele não morrer, era um superpoder. Pois bem, existem sim energias. E essas energias também são chamadas de unção. Tem a unção de Deus, ou seja, a força de Deus que vem até nós. Porque a pessoa de Deus é uma pessoa. Deus não vai entrar em você. Quem entra é a energia dEle. Porque você não caberia a Deus. Deus está no teu coração através do poder dEle. Nem os céus, nem a terra, nem todos dizem o Salmo. Em todos os lugares caberia o tamanho de Deus, se nós fôssemos falar em tamanho. Então, o Espírito Santo, que é uma pessoa, também transmite poder. Esse poder descrito na Bíblia seria justamente energia. Energia e poder seriam a mesma coisa. Exatamente. Eu estou sentindo um poder incrível. Eu estou sentindo uma energia incrível. Eu estou sentindo um fogo incrível. Mesma coisa, só muda a questão do nome. Pois bem, o livro trata das energias interativas. O que seriam essas energias interativas? Você seria uma antena. Suas mãos seriam antenas. Seus braços, antenas, suas pernas. Seus ossos seriam uma antena ambulante. Estaria andando ali uma antena ambulante. Seus olhos, seu pensamento. Seria tudo ondas eletromagnéticas. Tudo seria ondas eletromagnéticas. Teriam diversos tipos de energia. Que é aquela energia que entorta a faca, entorta o garfo. É aquela energia que faz a roupa pegar fogo dentro do guarda-roupa. É aquela energia que o invejoso utiliza para prejudicar os outros. É a mesma energia que o macumbeiro usa. O macumbeiro chama o demônio. O demônio vai e pega essa energia da pessoa. Ele leva. Como se fosse uma moeda. E o livro trata também o dinheiro como energia viva em ação. Pois bem. Como nós estamos falando sobre energia. Estamos falando a nossa teoria de energia. Isso não é questão de você querer aceitar ou não aceitar. Pois bem. Estou falando para quem deseja investigar. Desde a minha mocidade, tenho dons de visão. Vejo anjos, demônios. Na igreja, eu utilizava esse dom para orar sobre as pessoas. Para dizer a vida das pessoas. Meus livros de história e outros de sanscritos a base de sonhos e visões. Porém, a Bíblia Sagrada é o meu livro de fé e regra e prática. Esse dom que Deus me deu maravilhoso. Glória a Deus. Tem me dado milhares, milhões de audiências. Tanto no Youtube, quanto no livro Enigma dos Sonhos. Tem sido um sucesso. Pois bem. O utilizo para a glória de Deus. As energias, os dons de Deus existem. E tem pessoas. Quando você pensa. Você tem um sentimento. Então você está emitindo uma energia. Essa energia é capaz de arrodear o mundo e chegar em outro lugar do universo. Na verdade, nós não descobrimos ainda as frequências dessas energias. Mas podemos associar algumas doenças a sentimentos, que são energias erradas. Ou seja, o orgulho. Doença na coluna. Nos rins. E outras doenças, como o Davi, doença nos ossos. O problema de Davi, o adultério, gerou um problema nos ossos. Não que fosse praga de Deus. Deus não. Mas a energia daquela situação contaminou os ossos dele. Então, a energia existe. Tem gente que seca uma flor com a energia dessa pessoa. Tem gente que tem energia negativa. No Antigo Testamento, é chamado de unção. Unção pessoal. Tem a unção de Deus. E teria também a unção pessoal. Foi o que Eliseu pediu pra Elias. Elias chegou pra Eliseu e disse, olha, eu vou ser tomado por um carro de fogo. Vou pro céu. E, o que é que você quer? Diga que eu te dou. Então, Eliseu pensou e disse, olha, eu quero poção dobrada do teu Espírito sobre mim. Eliseu não disse, eu quero poção dobrada do Espírito de Deus sobre mim, não. Eu quero poção dobrada do teu Espírito. Então, existe uma unção pessoal. Elias tinha uma unção pessoal. E essa unção, essas energias, elas se acumulam nos ossos. Segundo a tradição, segundo muitos estudiosos e segundo a nossa teoria também. E eu vou dizer por que pra você. Pois bem, Elias disse, olha, se você me vê quando eu for tomado de você, assim se fará. Se você não me vê, assim não se fará. Então, pra onde Elias ia? Eliseu ia atrás. Pra onde Elias ia? Eliseu atrás. Elias ia pra um canto, Eliseu atrás. Elias voltava, Eliseu atrás. De repente veio, o carro de fogo levou Elias, Eliseu viu, ele soltou a capa, Eliseu pegou a capa e pegou a unção dobrada do Espírito de Elias sobre si. Então, Eliseu começou a fazer milagres. Você já parou pra pensar nisso? Não era a unção dobrada do Espírito de Deus, não. Era do Espírito de Elias. Então, a pessoa tem uma unção pessoal. E essa unção pessoal passa para os seus súditos. Vamos dizer, apóstolo Valdomiro Santiago teria uma unção pessoal que passa para os seus bispos, pastores. Por isso que acontece tantos milagres na igreja dele, né? Um pastor, o bispo Macedo, também teria essa unção pessoal e passa para todos os seus bispos. E a igreja universal tem essa característica de poder, não liberta muita gente. Eles falam até igual, meu amigo, minha amiga, né? Então, isso é como se fosse a unção pessoal. Pastores que tanto admiro, como Silas Malafaia e outros, também teriam a unção pessoal. E essa unção pessoal passa para todas as pessoas que seguem a ele. Jesus Cristo também teve essa unção pessoal e teve a unção de Deus. O Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. Então, essa energia pessoal é onde está a questão. Não, o homem não tem energia. Só quem tem energia, Deus tem energia sim. Temos muita energia e essa energia, muitas vezes, é independente de Deus. Essa energia pode ser usada para o bem e para o mal. Só que o homem deseja a alma da pessoa, não é o Espírito, porque ele não tem um céu para botar o Espírito, nem tem um inferno para botar. E nem o inferno é do diabo. O inferno vai ser Deus para fazer o lavo de fogo e jogar ele dentro. A questão é que ele precisa da energia dessa pessoa, da unção, do sentimento, da força dessa pessoa para agir nesse mundo. Então, o cara é um artista de primeira. Faz as pessoas chorarem. Aí, o que acontece? Ele vende a alma ao diabo. Então, o diabo tem o direito de usar esse sentimento que ele tem, essa unção musical, ou qualquer que seja, e ele utiliza para manobrar as suas hostes aqui no mundo, para fazer a sua obra. Pois bem, você emite ondas eletromagnéticas capazes de circular o planeta Terra e até de ir para outros lugares do universo. Essas energias estão dentro de você. Seria o Espírito uma fusão atômica? Sim, seria sim. O Santo Sudário tem uma fotografia de Cristo. E essa fotografia de Cristo é uma fotografia atômica, como aconteceu em Hiroshima e Nagasaki. Jesus foi fotografado. Lá tem um homem de 1,60m, cabelos longos, cabeça grande e aspectos de homem branco. Ali seria um negativo da pessoa de Cristo. É guardado pela Igreja Católica e nem por isso a gente, evangélico, deve desprezar. Pois bem, Jesus quando teria ressuscitado, esse centro atômico dele, acendeu e aí ficou a imagem dele num lençol que cobria ele. Pois bem, Jesus com carne, ele com carne não tinha sido nem glorificado pelo Pai, porque Jesus Cristo era 100% homem e 100% Deus. Então ele tinha tudo o que nós temos. E quando ele veio aqui para a Terra, ele tirou todo o seu poder e começou a se virar como agente mortal aqui da Terra. Então, Jesus Cristo com a carne e ainda não glorificado, atravessou uma porta. Os discípulos estavam orando com a porta fechada e ele entrou. E ele passou a carne de Jesus, passou. Então esse centro atômico, ele faria a carne se comportar diferentemente. O cara desapareceria aqui, apareceria em Alagoas, em Minas Gerais, na Bahia, como Felipe. Esse centro atômico, esse centro atômico. Então haveria isso aí. A questão desse centro atômico não interagir com a nossa carne completamente, é porque quando nós caímos no pecado, nós humanidade, caímos no pecado, essa energia ficou impossibilitada de se manifestar. E aí passamos a viver essa vida pautérrima, tão fraquinha, que a nossa tecnologia tenta a toda hora suprir. Pois bem, essa energia que nós perdemos no Éden será recuperada um dia. Nós iremos ressuscitar e teremos um corpo glorificado. Adão tinha um corpo glorificado. Ele não precisava de roupa. A roupa vinha de dentro dele como os anjos. Os anjos não tem um alfaiato lá no céu costurando. Peraí, Gabriel, que eu estou costurando as tuas calças aqui. Miguel, peraí que eu estou costurando a tua cueca aqui, Miguel. Não existe isso no céu. Então essa roupa dos anjos, ela vem de dentro deles mesmo. A roupa de Adão vinha de dentro dele mesmo. Quando ele pecou, ele perdeu esse poder e começou a ver o seu corpo e ver que estava nu. E Deus disse, quem foi que te mostrou que estava nu? Então, houve a queda, o planeta todo caiu e permitiu a ação do diabo. Existe força mental, sim. E nós, esse centro autônomo, de vez em quando ele mostra algumas benéficas. Na Rússia, encontramos a menina que tem um olhar de raio-x. Ela vê as pessoas por dentro. Ela vê as doenças que as pessoas têm. E ela diz, já fizeram cientistas que não creem em nada, viu isso aí e percebeu que é um dom maravilhoso de Deus. Existem homens, vários homens no mundo em todo momento, homens magnéticos, que pegam um ferro de engomar, botam aqui um ferro e fica, uma coléia, uma faca e tal. Outros entortam uma faca, entortam uma coléia. Isso é coisa do cão, é coisa do capeta, é coisa do diabo. Tem que parar com isso, rapaz. Tem que parar com isso. Outra coisa, essa energia, ela pode ser chamada de unção. E ela se acumula nos ossos. Veja a questão de Eliseu. Eliseu pediu a porção dobrada do espírito de Elias sobre ele. E Elias deu. E ele começou a fazer milagre, fazer milagre e morreu. Quando ele morreu, um dia, lá ele estava só nos ossos, tinha morrido, estava só nos ossos. Não tinha nada ali. Então o cara vinha com um defunto, quando viram os inimigos, jogaram esse defunto na cova de Eliseu. E quando o defunto bateu na cova, o defunto reviveu. A unção de Eliseu estava até nos ossos. Então mostrando que a matéria, ela guarda energias. Nós temos aqui um pendrive, 10 gigas. Nós guardamos centenas de filmes dentro dele. Num pendrive. Então os seus ossos, ele acumula informações energéticas. O sexo, segundo a teoria do livro Enigma dos Sonhos, seria um intercâmbio energético. O seu pene seria um pendrive. Um pendrive conectado. História, informações, da outra para você, de você para outra, da outra para você, de você para outra. Seria mais ou menos isso aí. Uma relação sexual. Bem, essa é a nossa visão do livro Enigma dos Sonhos, das energias. Eliseu guardou as energias até nos ossos. A roupa de Paulo, a roupa de Pedro, até a roupa, os lenços sujos, suados dele, curavam as pessoas. Tinha um são no lenço. Os caras pegavam o lenço e botavam em cima do doente e o doente ficava apurado. Um são, poder, energia. Energia de Deus. Comparar com isso, a energia do diabo, a energia do cão, não. A energia que inventou foi Deus. E você está me assistindo por causa da energia do computador, daqui do estúdio, da câmera, e também por causa da energia daqui, ó. Da sua cabeça, né? Como diz aquele cara da televisão, dos intestinos, né? Então, é o seguinte, essa conversa que eu estou tendo com você, está havendo dentro da minha cabeça milhares de descargas elétricas. E você está aí do outro lado, está me assistindo e olhando. Será que esse cara está falando a verdade? Interessante essa teoria dele. E está havendo várias descargas elétricas. Tudo é energia. A sua carne, ela é energia condensada, é feita de átomos, e átomos é a energia pura. Então, não dá para nós negarmos a existência da energia. A eletricidade que alimenta o seu computador é uma energia bruta. Mas existem milhares e milhares de energias que nós nem conhecemos. Aquela pessoa que passa perto da gente, e que ela tem mau sentimento, e a gente se arrepia todinho. Aquilo ali, ela está emitindo. Energia negativa, ela é negativa. Por isso também que o livro aconselha as pessoas que têm problemas com espíritos, ou perseguições, não contar nada a ninguém. Porque você diz, olha, fulano, ei, eu vou para o centro. Eu vou chegar lá no centro, eu vou fazer um monte de negócio, vou ganhar dinheiro. Ao cara que é negativo, ele vai ouvir, vai para o centro, vai fazer um monte de dinheiro. Não, não vai. No pensamento dele, ele não precisa nem falar. No pensamento dele, ele já derrotou você. Ele vai atrapalhar a sua energia. Tem também a questão dos vampiros energéticos. Pessoas que sugam a energia de outras. Então você está lá, eita, glória a Deus, maravilha, que bênção. Tal, aí chega lá o cara, ah, céus, não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Puxa a sua energia, daqui a pouco você está... Tô com sono. Acabou a sua energia. Acabou a sua energia. Como é que ela acabou? Ele é um vampiro. Ele puxou para ele a energia. Exato. Só que o vampiro às vezes se lasca. Por quê? Ele puxa uma energia negativa, e aí essa energia negativa prejudica ele mesmo. Ele está sempre sugando e roubando a energia dos outros. A inveja, tem a inveja de ação, tem a inveja da pessoa safada, e tem aquela inveja energética. Que é o cara que olha e segue uma flor, adoece uma criança, adoece um gato, um cachorro. Eu conheço uma pessoa que foi visitar outra, viu o gato. Essa admiração evita admirar. E não deixa ninguém se admirar, não. Eu vou lhe dizer isso com experiência de 25 anos trabalhando com isso. O fato de se admirar, isso gera uma energia. Inclusive prejudica a própria pessoa que se admira. A cabeça está chegando perto do cara, a cabeça vai... Não acredito não, a cabeça vai embora. A energia é muito sensível. O mais próximo que nós encontramos da energia é a água. Ela é muito sensível. Então, o cara está lá, vê o gatinho... Que gato lindo, o gato do outro dia está doente. Está doente. Por quê? O invejoso se admirou, olhou, botou o olho. Aí você quebra. Quando ele sair, você quebra. Nas costas dele, você quebra essa inveja dele. A energia existe. As inúmeras energias. Hoje nós encontramos partículas alfa, beta, gama. Partículas que saem do cérebro. Os japonês já criaram até um controle remoto para o pensamento. É. Já colocaram o equipamento aqui na cabeça do cara e o cara pensa num negócio... Serve de controle remoto. Então nós estamos chegando pertinho. Essas energias que engravam no ambiente que você vive... Toda a sua energia. Se a sua energia é mal, o seu ambiente onde você vive... O seu lençol, a sua calça, tudo, tudo, tudo... A sua gravata tem a sua energia. De dentro de você saem milhares de energia. E você também capita. Vem, você está andando no canto... Rapaz, minha orelha está ardendo. Tum, 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 tum. A orelha esquerda é uma coisa. A orelha direita é outra. Quer saber o que é que significa? Leia o livro enigma dos sonhos. Olha lá. Coloca lá a orelha. Aí você vai ver o que é que significa orelha. Então o caminhão nele é tardendo. Tem alguém falando mal de mim. Por quê? O seu organismo está captando uma energia negativa. A sua mente é uma mente virtual. Quando você pensa numa pessoa, você energiza essa pessoa. É também por esse motivo que as pessoas, quando estão em casa... Aí está com uma culé na mão, um garfo na mão... A culé salta longe. Parece uma tapa. Pum! Eita, vai chegar alguém. Sabe por quê? Que antes de você chegar em um lugar... Você já chegou. Você compreendeu o que eu falei? Antes de você chegar em um lugar... Você já chegou. Pastor, o que isso significa, pastor? Antes de eu chegar em um lugar... Eu já cheguei? Sim! Quando você vai para um lugar... Você chega primeiro. Como? Através do pensamento. Eu vou para a casa de Chiquinho. Então, eu penso. Eu vou entrar na casa de Chiquinho. Pego o meu carro. Entra ali. Desço ali. Aí, vou andando na pé. Porque o carro não chega até lá. Chega até a pé. Tum! Aí, bate na porta. Chiquinho! Eu ando aqui. Eu já fui. Meu pensamento já foi. Quando você pensou... Então, você gerou uma radiofrequência. Essa radiofrequência... Ela vai lá. Niklas Tesla era o grande gênio da radiofrequência. Ele inventou micro-ondas. Inventou a lâmpada. E aí, veio o Thomas Edison. E roubou o invento dele. Ele é um gênio. Estude a história desse homem. Estude a história desse homem. Você vai colocar no YouTube. Aparece no Google. E você vai ver que esse homem era um gênio. Ele descobriu que o pensamento humano é uma frequência. E ele inventou a máquina de terremoto. Inventou a máquina de fazer chover. A máquina de parar de chover. E a máquina de controlar o pensamento. De gerar ansiedade. E de gerar depressão. Niklas Tesla é o nome do homem. O cara é um gênio. O cara é um gênio. Foi quem acendeu Nova York. Foi esse cara. Estuda a história dele. Einstein era fichinha perante ele. Ele não gostava dele não. Que eram contemporâneos. E ele dizia para lá. Você me oferece um look de conta aí. Que eu não sei nem para onde vai. E eu te ofereço um invento. O cara que roubou a lâmpada dele. Thomas Edison. Ele foi inventar a fluorescente. Ele disse agora vai Tom. Então foi ele que criou o motor a indução. Ele com 18 anos ele que inventou o motor. A corrente alternada. Que quem trabalha com energia. Sabe o que é isso. E ele recebia informações e visões. Que ele tinha visões. Aí foi onde o bicho pegou. Quando ele começou a dizer que recebia informações e trazia de visão. E aí começaram a dizer que ele era doido. Tal, tal. Mas ele fez. Até hoje os Estados Unidos usam. Projeto ARP. Foi ele que deu o princípio. O princípio da internet. Foi ele que criou. E tudo mais. Pois bem. Você é uma antena pulante. E produz e recebe milhares de informações. Essas informações muitas vezes estamos dormindo. E se manifesta virtualmente em sonhos. E o cara está no Japão. E a gente vai lá. Visita o cara. O cara visita. A gente conversa. Briga, arenga, ajuda. E tudo mais. Tudo através dessas energias. Chamadas energias interativas. Que está descrita no livro Enigma dos Sonhos. O amor é uma frequência. O pensamento é uma frequência. O sentimento do seu coração é uma frequência. A tal ponto que Jesus Cristo disse. De tudo que você tem que guardar. Guarda o teu coração. É porque dele procedem as fontes da vida. Na tradução mais antiga diz. Os portais da vida. Então, quando o cara está com o sentimento de Deus do coração. Então, a porta está aberta para Deus na vida dele. Quando o cara está com o sentimento diabólico no coração. Então, ele está com a porta aberta para o diabo e seus anjos. Então, essa questão de radiofrequência vem muito dos sentimentos. O cara tem um ódio. E ele alimenta esse ódio. Esse ódio vai crescendo energeticamente dentro dele. Como se fosse um pus espiritual. E depois ele se infecciona todo. Aquele sentimento domina ele. E ele faz besteira. Então, temos que ver o ser humano do ponto energético. Jesus, na transfiguração, ele se transfigurou na frente dos discípulos. Você já parou para pensar por que aquilo está escrito na Bíblia? Você já parou para pensar o porquê da transfiguração de Cristo Jesus? Por que Jesus se transfigurou na frente dos discípulos? O seu peito tinha uma bola reluzente. Olha aí o centro atômico. O seu rosto brilhava como o sol. E a coisa era tão forte que os discípulos ficaram meio abestalhados. Sem saber o que fazer. Meio dormindo, meio usosos. Porque a glória foi muito grande. Está lembrado que Moisés aconteceu isso com ele também? Moisés quando se encontrou com Deus. Quando Moisés desceu do monte, o rosto de Moisés brilhava. Porque Deus é energia. Ele é uma pessoa. Mas ele é uma pessoa cheia de energia. E essa energia interage. Por isso que ninguém pode olhar para o rosto de Deus. Moisés olhou para as costas de Deus. Porque se ele olhasse para o rosto de Deus, ele seria destruído. As energias iriam interagir. E a nossa, como é irregular e totalmente deformada, iria ser destruída. Não porque Deus vou destruir. Você me viu, caba safado. Eu vou lhe matar. Não, mas é porque o poder de Deus, a santidade de Deus é tão grande. A energia de Deus é perfeita. Deus é aquele que habita nas luzes, onde não há variações de cores, nem de intensidade. Então, Moisés não ia resistir a olhar para a cara, para o rosto de Deus. Então, ele viu as costas de Deus. E as costas de Deus fizeram o semblante dele brilhar. Quando Moisés desceu do monte, os caras olharam e está parecendo uma luz. O rosto dele está parecendo uma luz. E, às vezes, quando estamos felizes, os nossos olhos brilham, o nosso rosto brilha. Isso é energia positiva. Essa energia é utilizada para hipnotizar as pessoas. Essa energia interativa que existe no homem. Aquele cara que hipnotiza... Aquilo ali é que a energia dele se especializa em deligar o cara. Vai lá, deliga o cara e fica só a soma. Só o corpo. Então, aí ele interage com o corpo. Interage com o corpo. Os espíritos utilizam essa energia, os demônios, para tomar posse das pessoas. Então, o cara tem um sentimento mau e ele encaixa no cara. Aqui, a praia... O cara fica... Aí, cada vez, o cara vê o demônio. Às vezes, o cara vê o demônio. Então, isso é incrível. A questão da teoria da absorvição das energias é muito importante. Você dá uma olhadinha lá no livro Aníbal dos Sonhos. Você que gosta de teoria. A teoria diz que o ambiente absorve a energia como um CD absorve um filme, por exemplo. O cara pega um CD e coloca dentro do DVD quatro horas de filme, com imagem, com som, com tudo. Com o ambiente, com toda a programação. Então, o ambiente também captaria todas as informações que nós dispomos. Dispomos, queimamos o ambiente com as nossas luzes. Jesus Cristo falou. Se a luz que há em ti for trevas, grande trevas serão. Então, há uma luz em nós. Se a luz que há em ti for trevas, grande trevas serão. Então, há uma luz em você. Há uma luz no teu coração, no teu peito. Há energia. E você tem que aprender a lidar com essa energia. Esse vai ser nosso próximo tema das nossas pregações. Sobre como lidar com as suas próprias energias. Como buscar o equilíbrio em Cristo Jesus. Jesus nos oferece o equilíbrio necessário para sabermos lidar. Porque muitas pessoas são destruídas porque elas não sabem lidar com as suas próprias energias. E elas começam a entrar em um ritmo energético. E tudo que está ao seu redor vai virando pó. Porque ele está como aquele computador que não tem velocidade rodando, girando, 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 girando. Sem ter uma definição da sua energia. Então, encontramos vários casos na Bíblia Sagrada. Um deles também é o turim e o purim. E o jogar da sorte. Os judeus repartiram a terra de Israel jogando sorte. E sobre a sorte que o judeu jogava, então aquela terra de fulano. Joga de novo a sorte. Essa terra é de Ciclano. Aquela outra é de Ciclano. A sorte é de Ciclano. Revelava a sorte da pessoa. E tinha uma epístola no peito do sacerdote que se chama Turim e Purim. Como parecido com essa epístola que o padre usa. Aqui, passa por cima e aqui. Então, o turim e o purim mediam a sorte da pessoa. A energia da pessoa. E foi o turim e o purim que os judeus utilizavam para saber qual era a vontade de Deus. Quem é que estava errado. Quem é que estava em pecado no meio deles. No caso, a capa de Acã, que Acã escondeu a capa e tal. Ele foi descoberto. Jogaram sorte. E a sorte caiu sobre a família. Depois jogaram sorte. E a sorte caiu sobre Acã. Presta atenção. Você tem que aprender a lidar com as suas energias. A controlar suas emoções. Porque emoção e energia tem tudo a ver. Tudo a ver. Cuidado com os vampiros. Pessoas que sugam a energia. E cuidado com o que você conta da sua vida para uma pessoa. Às vezes, estamos tão contentes que queremos anunciar para Deus e o mundo as nossas realizações. Aí você vai e conta para um vampiro. E esse vampiro suga a sua energia. Puxa a sua energia. E você fica meio desequilibrado. Ou você vai contar uma coisa que vai fazer. Rapaz, eu vou fazer tal coisa. Dentro da cabeça do ser humano, dentro do peito do ser humano, existe um útero. Então esse cara vai, como eu falei, vai pensar e vai negativar a atuação. E aí já vai nascer uma barreira energética. Pois bem. No mundo da energia, tudo é vivo. E um mais um é mais do que dois. Presta atenção no mistério que eu estou lhe dizendo. Estou dizendo isso para você porque me disseram. E outra coisa. Dinheiro é energia em ação. Mamor, Beuzebú, ele é especialista em lidar com as energias. A pomba gira também. Mas existe a parte do bem. O Espírito Santo de Deus produz em nós uma sensação de paz. Energia. Não, o Espírito Santo não produz energia. Por que não? A Terra é segurada por uma energia que nós não sabemos nem que energia é essa. Damos um nome de gravidade, damos um nome de não sei o que lá. A lua segura a Terra, a Terra segura a lua. Mas eu vou dizer para vocês, o cientista não sabe nem o que segura a Terra. O cientista não sabe por que Júpiter, Saturno, Urânio, Netuno, Plutão, eles agem seguindo uma linha e não erram um milímetro. Qual é a energia que segura tudo isso? Qual é a energia que segura tudo isso? Não sabemos. Não é porque Júpiter puxou Plutão, Plutão e Júlio é muito fácil, meu amigo. Mas na verdade nós não sabemos nem o que é. Sabemos que o galo cantou, mas não sabemos aonde. Mas a explicação é energia. Existem alguns lugares ali no Peru, onde passa o meridiano. De um lado do meridiano, você joga água dentro de uma pia, a pia roda para um lado. Aí você anda 15 metros, passa o meridiano. Abre a mesma pia, a água roda para o outro lado. Energia. Energia pura. E essa energia gera atrações e gera repulso. Às vezes a própria pessoa gera repulso nela mesma. Ela tem uma energia negativa e essa energia afasta todo mundo. E às vezes a própria energia do cara gera o mal. O cara começa a invocar o mal, pensar no mal, agir no mal, ter um sentimento mal e o mal encosta nele. Nem tudo que o homem faz é demônio. Existem muitas coisas que o próprio homem age como um demônio. E da mesma forma que um enxucaveira chega perto de uma pessoa, a pessoa fica com raiva. Eu estou com raiva, eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu tenho muita raiva. Porque o bicho está perto. Do mesmo jeito é a luz enxucaveira de carne. Existe muita gente de carne. Quando chega perto de uma pessoa, a pessoa se sente bem. Parece que conhece há 10 anos. Mas tem outros que quando chegam perto, eu enxucaveira de carne, o cara fica uma energia tão negativa, um incômodo tão grande que o cara quer sair de perto. Tem pessoas que vivem isoladas na vida porque elas mesmas energeticamente afastam todo mundo. Outros, através das suas energias erradas, repelem o dinheiro, outras atraem o dinheiro. Tem gente que ganha tanto dinheiro que não sabe em quem gastar. E tem gente que não consegue nem comer. Às vezes não é maldição, às vezes não é demônio, às vezes não é preguiça, às vezes não é burrice. Às vezes é a energia do cara. Ou seja, quando você recebe um dinheiro e fica contente, aí é uma energia positiva. Quando você paga contente, a energia é positiva. Agora, quando você recebe um dinheiro e fica com raiva, você está dizendo para o mundo das energias, que é vivo, que você não gosta dele. Então não traga ele. Para você ver como é que é. Agora, se você recebe e gosta, ou você dá com alegria. Olha, eu estou mandando essa oferta aqui com alegria. Eu estou comprando esse carro com alegria. Ah, comprar negócio de carro, não vou comprar. Se eu tiver dinheiro, eu compro. Se eu tiver dinheiro, eu compro o melhor carro que tiver. E compro o RINI, pago o RINI. Pago rindo, porque tudo que eu comprei com alegria.